Quando deixamos as coisas no passado, esperamos que elas fiquem lá. Mas isso nem sempre acontece. Algumas coisas estranhas abandonadas no passado apareceram no presente. De um dispositivo apocalíptico a um navio no meio do nada, aqui estão as 10 coisas abandonadas no passado mais estranhas. 10. Navio do Barba Negra. No número 10, no fundo do mar da Carolina do Norte, temos a Vingança da Rainha Anne. Se esse nome soa como um sino, é porque esse navio lendário pertencia a um personagem ainda mais lendário, o Capitão Barba Negra. Barba Negra foi um dos piratas mais notórios de todos os tempos, e parte do que contribuiu para seu sucesso foi esse navio enfeitado. Originalmente, o navio negreiro francês que Barba Negra capturou e mudou foi um dos navios piratas mais formidáveis de todos os tempos. Ele carregava mais de 40 canhões e tinha quartos suficientes para homens e saques. O Queen's Revenge era tão poderoso que poderia se manter firme contra os navios de guerra da marinha. O navio era imparável. No entanto, em 1996, pesquisadores o descobriram no fundo do mar na Carolina do Norte. Não está certo como ele chegou ao fundo do oceano, mas os pesquisadores acreditam que Barba Negra o afundou intencionalmente para evitar que ele fosse derrotado na batalha. 9. Barco de Sutherland Em seguida, temos outra embarcação marítima que encontrou seu caminho do passado para o presente. Dessa vez, não foi deixado para trás por um pirata. Abby Sutherland pretendia se tornar a pessoa mais jovem a circunnavegar o mundo sozinha em 2010. No entanto, uma tempestade perturbadora atingiu ela e seu veleiro a poucos quilômetros de sua viagem. O barco não aguentou a tempestade e seu mastro quebrou, prendendo Abby sozinha na água entre a África e a Austrália. Demorou alguns dias, mas a adolescente foi finalmente resgatada e deixou seu barco danificado para trás para nunca mais ser visto. Ela pensou que era o fim, até 2021, quando o navio emergiu novamente. Embora estivesse coberto de cracas, foi encontrado ainda intacto, flutuando na costa da Austrália. 8. Ponto de 1 milhão de dólares Para a pessoa média, Vanuatu é apenas mais um local de férias. No entanto, aqueles que sabem, entendem que há uma mina de ouro aqui. Não, sério. Há um lugar nesse pequeno país que é chamado de ponto de 1 milhão de dólares. E caso o nome não tenha ficado claro o suficiente, é uma área cheia de coisas que valem milhões de dólares. Ok, talvez não seja tão simples. Quando a Segunda Guerra Mundial estava terminando, os Estados Unidos, que haviam implantado centenas de equipamentos militares em Vanuatu, enfrentaram um problema. Transportar o equipamento de volta para os Estados Unidos, desperdiçando vários milhões de dinheiro dos contribuintes ou os deixar espalhados, correndo o risco de serem recolhidos por exércitos inimigos. Eles também não conseguiram, então optaram pela terceira opção de despejar todo o equipamento no Oceano Pacífico. 7. Pote de ouro Falando em minas de ouro, no número 7, temos um pote de ouro real. E não, não me refiro ao que os duendes carregam. Quero dizer, um pote de ouro real. Foi encontrado quando uma equipe de demolição francesa tentou derrubar uma casa abandonada marcada para demolição. Quando começaram a demoler o prédio, descobriram um recipiente de chumbo cheio até a borda com moedas de ouro. Não é a primeira vez que coisas estranhas são encontradas em casas abandonadas. Mas ninguém sabia quem morava nesta casa e por que tinham abandonado a casa, especialmente quando havia literalmente um pote de ouro lá. As moedas eram belgas, datadas de 1870 e trazem o rosto do rei Leopoldo II, o monarca belga que reinou de 1865 a 1909. Segundo os especialistas, o pote de ouro varia mais de 120 mil dólares. Isso é muito dinheiro para abandonar. 6. Lançador de mísseis soviético Quando o entusiasta de quadriciclos Oleg Tsurkan fez um passeio pela remota floresta russa, ele não sabia que encontraria algo que nem mesmo as autoridades russas sabiam que estava faltando. Ele havia descoberto uma cerca de arame farpado e enferrujado quando tentou encontrar uma nova rota de trilha. Ele sondou mais e lá estava, no meio do nada, um lançador de mísseis. O motor tinha sumido, não havia mísseis e parecia que o veículo estava fora de serviço há muito tempo. Ninguém sabe como ou por que esse lançador de mísseis acabou no meio de uma floresta. Ainda assim, os especialistas acreditam que teve algo a ver com a queda da União Soviética. O lançador foi datado de 1991, o mesmo período em que milhares de equipamentos militares acabaram sendo abandonados da noite para o dia em toda a que já foi a poderosa URSS. 5. O Ekaterinburg Este próximo objeto parece uma relíquia do passado distante, mas apenas alguns anos atrás estava prestes a causar um dos piores desastres nucleares da história. O Ekaterinburg era um submarino russo que abrigava vários mísseis nucleares. Em uma de suas paradas de rotina, pegou fogo e queimou por mais de 24 horas antes que os bombeiros apagassem o fogo. A parte assustadora é que se o fogo tivesse atingido os mísseis balísticos nucleares, a explosão resultante provavelmente teria arrasado a cidade vizinha e sua população de 300 mil pessoas. Mesmo que os mísseis nunca tenham disparado, a vida do submarino praticamente acabou após o incidente. Foi reparado, mas nunca retornou ao serviço e acabou sendo abandonado até ser desativado em 2021. 4. Bunker nuclear da Moldávia Nos anos 70, os bunkers nucleares estavam na moda. O medo de uma guerra nuclear total forçou vários países a construir centenas de bunkers nucleares em todo o país. No entanto, a guerra nuclear nunca aconteceu e os bunkers nunca foram usados. Muitos foram destruídos, mas um ressurgiu no presente. No pequeno país da Moldávia, este bunker nuclear reinventou seu passado de uma sala de pânico nuclear para um ponto turístico. O objeto 1180, como foi chamado, foi construído para rebaixar a população no caso de um ataque nuclear. No entanto, o projeto nunca foi concluído. Quando o Exército Vermelho abandonou o projeto em 1991, a base inacabada foi esquecida até que moradores locais a descobriram e arrancaram tudo de valioso dela. 3. Submarino australiano Vamos esclarecer uma coisa. Submarinos raramente são abandonados. Eles são altamente eficientes e caros. Então os países fazem o que podem para salvá-los. Além disso, deixá-los para trás pode fazer com que os segredos de um país caiam em mãos erradas. Na verdade, há um lugar no mundo onde você pode encontrar um submarino abandonado de 100 anos. E é aqui, o Yacht Club de Sandringham, na Austrália. Chamado de J7, este submarino de 83 metros já foi um dos submarinos mais rápidos. Não vai a lugar nenhum hoje em dia, mas anos atrás fazia parte da marinha britânica. Podia se mover a 9 metros por segundo e tinha um alcance de 8 mil quilômetros, o que era bastante. Infelizmente, viu pouca ação antes de ser enviado para a Austrália, onde apodreceu. 2. Radar Duga Se eu lhe desse três chances de adivinhar, é provável que você nunca descobrisse o que é essa coisa. Mas você não estaria sozinho. Essa estrutura de aparência estranha estava tão escondida que, ao longo de seu tempo de serviço, ninguém no mundo exterior sabia que ela existia. Foi construída pelo exército russo e foi precisa a queda da União Soviética para que o resto do mundo soubesse de sua existência. O que é estranho, porque enquanto a maioria das bases militares geralmente lidam com seus negócios no subsolo, onde ninguém pode vê-los, Esta instalação russa tem mais de 50 andares de altura. Fazia parte do sistema de radar de energia da União Soviética, que eles usavam para monitorar o mundo em busca de sinais de um ataque nuclear. Esses dias estão muito para trás e, desde então, evoluiu para um marco turístico. 1. Navio do Vale Garanto que esta foto é uma das fotos mais estranhas que você já viu. Parece um navio que ficou preso em um vale. Mas aqui está a parte estranha. Ninguém sabe que navio é este ou onde está agora preso. A foto apareceu na internet um dia e correu solta desde então. Muitas pessoas tentaram explicar a imagem, alegando que o vale era um enorme corpo de água no qual o navio havia afundado. Quando a água secou, expôs o navio. Alguns disseram que as chances disso acontecer são pequenas, e esta foto é apenas uma imagem brilhantemente photoshopada. Esta parece ser uma resposta provável, mas se há algo que os objetos estranhos deste vídeo me ensinaram, é nunca dizer nunca. O que você acha? Photoshop ou real? Vamos ouvir seus pensamentos na seção de comentários. Photoshop ou real? 구 Legenda Adriana Zanotto